Daniela, eu amo-te, quero-te, iniciar destino, muito destino é isto. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com Passados tantos anos, finalmente chegou o tão esperado dia. Para começar, aqui está a tua fita perdida. Pensavas que a tinha perdido? Não, fiquei a aguardar por este momento. No primeiro dia em que te vi, com essas lanterninhas, senti algo diferente e inesperado. Embora fingisse, não conseguia tirar os olhos de ti. Embora tínhamos saído de situações difíceis, parece que o destino nos uniu, coisa que até então eu não acreditava. Não podemos mudar o destino e o meu destino é isto. Eu amo-te e quero-te até sermos velhinhos. Nunca duvides disso. Até já, do teu futuro maridão. Luís Coelho Luís Coelho Luís Coelho Luís Coelho Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti